Estamos chegando, gente. Muito boa tarde ao vivo pra você aqui no canal Fabinho TV, hein? Vamos lá! Mais uma tarde gostosinha, live delicinha pra você nessa tarde maravilhosa de segunda-feira. Boa tarde, Simone! Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já estava falando com o pessoal aqui. Já está... Ó, quase, hein? Estamos quase, hein? Quase chegando na meta de 41K, Fábio! Boa! É a turma da tarde que vai fazer a viradinha com a gente. Gente, vão se inscrevendo. Muito fácil, tá? É só você clicar lá com o mouse onde está escrito inscrever-se, tá? Clicou ali, já está inscrito. Espera um segundinho. Você consegue já mandar mensagem aqui no chat, tá? E aí você vai fazer parte aí do canal Fabinho TV. Vamos subindo like, compartilhando. Gente, nós estamos precisando da nossa meta aí, tá? Do mês. Então eu conto com vocês. Bom, Fábio, quem falou que não ia ter tretinha? Pois é, né? E com eles? Treta de Davi e Isabelle. E eu vou te adiantar uma coisa, rapá. Não foi só uma, não. Foram duas no mesmo... Nós vamos trazer isso daqui pra vocês. Bom, eles receberam também uma camiseta personalizada, né? E eles tiveram o direito aí. Foi um plantão que aconteceu, né? Por volta das três e meia, né, Fábio? E aí entrou, a gente falou, nossa, o que será que é, né? Aí era esse presentinho pra eles aí. É uma camiseta pra eles fazerem campanha. A gente vai trazer também pra você tudo que eles falaram aí. E nós vamos fazer o nosso giro de enquete pra ver como é que tá, se mexeu, se aconteceu e tudo e mais um pouquinho aqui pra você essa tarde. Certo, Fábio? Certo. Então bora lá, vamos começar. Claro, né? Que eu não sou boba nem nada. Vou começar com a discussão aí do Davi com a dona Isabelle. Você sabe que eles estão naquele clima meio que de amizade. E teve um churrasco, né? Nós fomos embora, deixamos eles comendo carne lá à vontade, os acompanhamentos do churrasco, né? E aí depois eles sentaram na mesa da cozinha e começaram a trocar uma ideia. Essa troca de ideia não deu certo. O Davi e Isabelle se desentenderam ao relembrarem votos e brother disse, você jogou com o coletivo. jogou na cara da Isabelle que ela não teve, que ela não jogou sozinha. O Baiano contou que em um dado momento da temporada, ele achou que Isabelle iria começar a jogar com os gnomos. E ele ainda mencionou pra ela sobre a sister votar coletivamente em alguns paredões, como quando a dançarina votou em Fernanda para salvar o Marcos. Aí ele acabou jogando, ele não esquece de nada, né, Fábio? Aí ele falou assim, você quis defender um amigo, Marcos, Então, para você defender um amigo, você tem que jogar em coletivo. E se você joga unilateral, você tem seu voto ali. Aí o Matheus falou que não mudaria. Aí o Davi, vou te explicar. Eu jogo sozinho. Por exemplo, poxa, hoje meu voto é no Matheus. Independente se a casa hoje for na Fernanda, por mais que o Marcos seja meu amigo, meu voto hoje é no Matheus. Meu jogo é unilateral? Você jogou unilateral, você jogou sozinha algumas vezes, mas em algumas vezes no jogo, para defender um amigo, você votou em pessoas que não eram do seu alvo. Então, você jogou coletivamente sim. E você jogou com o coletivo, porque a Fernanda recebeu 10 votos. E na metade do jogo, você também jogou com o nosso grupo, com o grupo Matheus, Alane, eu e Bia. E aí a Isabelle falou, mas eu sempre falei isso. Aí o Davi falou assim, não é dizer assim. A Isabelle, não. Foi sempre. Aí o Davi, estou só te explicando. Não foi sempre meu jogo. É unilateral. No começo, o meu jogo pode ter sido unilateral, mas ao decorrer do jogo, eu tive que votar coletivamente. E se torna em questão de jogar. A Isabelle não gostou, falou que não concordou com as palavras dele. E eles acabaram tendo uma discussãozinha justamente por conta disso. que o Davi acabou jogando na cara dela, que ela realmente teve momentos que foi para o lado que favorecia ela. E ele desenhou o jogo para ela. E aí ela não aceitou, não concordou com ele, Fábio. E aí ficou meio assim, a conversa meio que estremecida entre eles. E aí, Fábio, continuou. O Davi falou para a Isabelle a questão aí dela ficar falando de jogo unilateral. Que você se torne uma jogadora adaptável de voto. E no meu ponto de vista, para esse caso, algumas pessoas precisam você ter aí o poder de ajudar. Então isso faz com que você jogue coletivamente, que foi o que você fez. Você foi lá e procurou. A gente viu ela conversando com Raquel, com Giovanna, fazendo toda aquela jogada. A gente não precisa desenhar tudo de novo, esses 100 dias aí de jogo de Isabelle. E aí o Davi jogou na cara dela. Fez bem, Fábio? Fala isso nessa altura do campeonato aí? Eu acho que sim, né? Numa conversa? É melhor você soltar do que guardar, né? Principalmente agora, né? Que está para o povo aqui fora decidir. E aí ele desenhou direitinho o jogo da Isabelle durante esses 99 dias ali dentro, né? Eu... Ela não concordou. Ela falou assim, é claro, né? Mas a questão de predisposição, você falou de gnomos e eu estou tentando explicar para você as questões. E lembra que hoje de manhã a gente trouxe e descobrimos que a Isabelle revelou que ela dormiu em todos os quartos. A partir do momento que ela dorme nos quartos, ela participa das conversas que acontecem ali dentro. Certo? Certo ou errado? Certo, né? Claro. Então, ela realmente, essa jogada que o Davi está falando que ela fez, realmente aconteceu. E aí ela tentou se defender, né? Dizendo que não concordava no ponto de vista dele. E aí ele sabe aquele jeito do Davi, né? Tentando explicar para ela o porquê que ele estava falando daquele jeito. Aí ela também do lado dela, discordando das falas dele. Até que o Matheus falou assim, é bueno, bueno, bueno. Vamos todo mundo aí se ajeitar, se ajeitar, né? Querendo dizer que nessa altura do campeonato os dois começarem a brigar, não ia ter necessidade. É um empata treta, né, Matheus? A gente querendo ver até onde ia dar tudo isso daí e você manda ficar de tudo bem. Bom, mas enfim, aí um não concordou, outro deu ponto de vista e ficou nessa faísquinha entre os dois. Mas aí quando a gente pensa que tudo está tranquilo, favorável, não está. Não está porque sabe esse lance aí dela com o Matheus, né? O Davi está mandando eles manterem aí a calma, né? E aí ela fez aí uma brincadeira pela qual o Davi não gostou. Davi não gostou da brincadeira feita por Isabelle e eles discutiram de novo. De novo, de novo. A Isabelle, sempre que eu vou dar um abraço no Matheus, eu vou dar um abraço no Davi e ele me rejeita. Aí o Davi falou, não, nada a ver isso. Por que você está falando isso, Isabelle? Aí ela falou, não, não sei. Sempre que eu quero te dar um abraço, depois você não quer. Aí o Davi falou assim, é porque você tocou no assunto disso? Aí ele perguntou, por que você está tocando nesse assunto? Aí ela falou assim, é porque naquele dia que eu brinquei com você, também assim, eu queria te dar um abraço e depois, né? Aí o Davi, nada a ver isso e eu estou de barriga cheia, me deixo em paz. Eles queriam dar uma cochiladinha, né? Aí ela falou, tá bom, desculpa, depois eu te dou. Aí ele falou, exatamente, você tem que retirar a palavra que você falou. Aí ela falou, Davi, não tem... Aí o Davi falou assim, que não tem nada a ver as brincadeiras que ela anda fazendo, essas questões aí ele não gosta e essas brincadeiras de vocês dois também eu não estou curtindo e eu, né, eu que fiz a ponte entre vocês dois, mas vocês estão fazendo brincadeiras que pra mim não estão me agradando. E o Davi fala, né, Fábio? Quando ele não gosta, ele fala, ó, já tá passando do limite, para por aí que eu não quero e eu não gosto. Ele fez isso da outra vez com as meninas também, a Bia, a Alane, lembra, né? Aí o Matheus falou, ah, mas a gente tá só de frescura, né? Aí ele falou assim, não, tudo bem, né? Aí a Isabelle falou, tá bom, desculpa, né? Pediu desculpa pra ele. Aí ele falou assim, ó, essas paradas aí eu não ligo não, velho. Mas aí a Isabelle falou assim, ah, é coisa de irmão, né? Mas me lembra essa música mesmo, né? O Matheus, aí cantaram uma música, aí o Davi falou, ela fugiu do assunto, tá vendo? Tá fugindo do assunto. Aí a Isabelle, não tô não, já foi resolvido, eu acho. Aí o Davi falou, você cortou eu falando. É uma das coisas que o Davi não concorda, é quando ele tá falando a pessoa vai lá e se mete na conversa, não deixa ele concluir. E aí ficou essas faísquinhas entre os dois. Hoje tá um tão azedinho um com o outro, né? É. Que coisa, né? Acho que não tá muito bem, não. Bom, aí o Matheus falou assim, ó, eu admiro muito a amizade de vocês, vocês são maravilhosos e tem que seguir assim, hein? Essa amizade bonita, essa amizade de irmão. E aí ele tornou a falar, vamos se ajeitar, vamos se ajeitar, porque nessa altura do campeonato, bueno, vamos nos ajeitar. Querendo dizer, não vamos brigar agora nessa altura do campeonato. Não, Matheus, a gente quer que eles discutam, você não tá entendendo. Porque aí a gente vai ver um pouquinho da Isabelle se soltando, né, Fá? A gente vai ver aquilo que a gente não viu durante 99 dias. A Isabelle agora, nessa reta final, pode soltar, né, Fá? Pode. E aí a gente descobriu quem é a verdadeira Isabelle, né? Então você vê aí que o Davi sabe direitinho o jogo de todo mundo ali dentro. Ele não esqueceu uma vírgula e nem um ponto, né? Interessante isso. E ele, quando passa do ponto das brincadeiras, ele é o tipo de cara que não deixa pra ficar resolvendo depois. Ele resolve na hora. Acho que é por isso que ele tá aí também na final, né? Que ele é um cara de posicionamento que a gente fala, né? É verdade. Vamos ver o que o povo tá falando aí. O que eles acharam aí dessa... É mini treta, né? A gente fala. Mini treta. É uma treta. É uma treta. Uma tretinha aí. Mas a treta é... É pequena, grande, mas é treta. É. E entre duas pessoas que se dizem amigas, né? Amigas até o fim, né? Nessa altura do campeonato, isso pode favorecer ou um ou outro. Certo? Verdade. Se beber água, você... Pedindo pra você deixar o seu like, o seu joinha, dedão para o Pineli de qualidade e sente o dedo no like que nós estamos. Bom, estamos ao vivo nessa tarde maravilhosa. Tirando mais um leite de pedra e com treta pra você entre Davi e Isabelle. Olha aí, a Sandra Silva tá dizendo o seguinte, que Davi continua sozinho até o último momento. Davi campeão, diz aí Sandra Silva. Vovó Verusca dizendo que Davi queria tanto a Isa pra final. É bom ele ficar esperto, senão Dona Isabelle vai queimar ele legal. Queima nada, vovó. Nessa altura do campeonato? Daqui a pouquinho a gente tem o giro de enquete e a gente vai ver se queima ou queima. Queima nada, queima nada. Denise, sim, Davi vai fazer render. Ele ainda tá jogando. Mas eu acho que eu sei porque a vovó falou isso, viu? Daqui a pouquinho você vai ver aí no chat. O pessoal tá revoltado aí com o lance das votações. O quê? Não tão conseguindo, diz que tá mega lento. Ah, sim, sim, com certeza. Isso aí nós vamos falar. Então acho que é por essa preocupação da Vovó Verusca. Por isso a pergunta que nós estamos colocando aqui, ó. Você está tendo dificuldades pra votar no G Show? Sim ou não, 463 votos. É importante você votar aqui e deixar sua impressão. Porque quanto mais votos a gente tem aqui nesta enquetezinha, mais, claro, você vai alcançando outras pessoas. Outra coisa tem que deixar o like, o joinha, o gostei, o dedão parpinere de qualidade. Senta o dedo no like que é super importante. Você quer que a sua voz chegue mais longe? Senta o dedo no like aí, né? Sem preguicinha. Senta o dedo no like aí. Quem tá na Smart TV, setinha pra cima, setinha pro lado, para em cima do desenho e clica com o ok em cima. Eliane Maceiro dizendo que Isabelle agora beija tanto que é de se admirar quem não queria com a preocupação. Só faro. Certo. Quer dizer que agora, como eu que se lambuzou, basicamente é isso que ela quis dizer? É, eu que entendi, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Dulce Helena! É, Simone! Mas pode dar ruim para o Davi, disse aí a Dulce. Mas em que sentido daria errado, Dulce? Será que ela tá querendo dizer porque eles estão de casalzinho? E vai somar e o Davi fica de lado? Não, não é nada, porque agora é voto para quem você quer que vença. É cada um por si, não tem mais isso. Esqueçam isso, gente. Essa treta é só para dar entretenimento na final, que tá ótimo. Né? Entendeu? Porque o Davi sempre teve esse posicionamento. Você viu como ele é, ó. Ele joga na cara, não gosta de uma coisa, vai lá e mete... Ainda mais com a Isabelle? Uf! Ele tretou milhões de vezes com a Isabelle durante o programa. Milhões de vezes! Eles sempre acabam de boa. Mas, com certeza absoluta, ele bota a opinião dele para cima da Isabelle. Ele não vai deixar a coisa ir para frente. Ele vai resolver. Uma coisa é certa, né? Terezinha, pai, vai. Essa treta agora na final é para tentar queimar o Davi. Ó, mais uma aí, Terezinha. Então, ela pode até tentar, né, Terezinha? Perdão, gente. Mas eu acho que não consegue, não, tá? Penélope Pink dizendo que é para limparem o navegador. G-Show está normal aqui em São Paulo. Não é, Penélope? Sabe o que está acontecendo? É que está tendo lentidão em vários pontos isolados, né, do Brasil. Algumas capitais. Pessoal que está tendo muita... Por exemplo, aonde são os nichos mesmo dos participantes? Tipo Rio Grande do Sul, né? Amazonas, Bahia. Está tendo bastante lentidão, sim. Bastante dificuldade deles, viu? Eles já estão enfrentando uma situação um pouco delicada lá no G-Show, né? O sistema que vai sobrecarregando conforme vai indo e se aproximando aí da finaleira, né? Eu acredito que vai ser aí por volta de uns 200 milhões de votos, viu, Simone? Nossa. Daí para cima. A gente vai ter uma ideia quando a gente estiver abrindo aí as nossas enquetes, né? Porque você viu que nós fechamos aqui com a da Alane. Você lembra? A da Alane, 187 milhões. Não, não. Não, nós aqui da enquete. Da enquete foi aqui do Votalhada, você está falando, né? É, mais ou menos. 9 milhões. 9 milhões. 9 milhões. Você viu que também é um número expressivo. Total. Né? E aí a gente vê o oficial 187, né? Que eu falei. Milhões. Então, para você ver, gente. Então, tem as suas importâncias aí. Tanto o oficial quanto as enquetes que são apontadas aí para vocês, né? Tanto tem importância que até agora bateu. As enquetes bateu com a oficial, né? Mais ou menos sobre isso. Isso. O que mais que nós vamos falar? Deixa eu ver aqui. Vamos falar que hoje, 3h30 da tarde, lá na telinha da TV Globo, o que aconteceu? Plantão. Ganharam camisetinhas. Teve um plantão especial que eles iam ganhar, que eles acabaram ganhando aí. Tadeu apareceu na casa para avisar os brothers que eles tinham uma surpresa na dispensa e os finalistas ganharam uma camiseta escrita assim, vote em mim com seus respectivos emojis, né? Aqueles emojis que apareciam no telão ontem fizeram as camisetas e escrito antes, bem grande, vote em mim. O que eles tinham que fazer? Campanha. E aí, como o Tadeu apareceu, ele falou assim, bom, já que é para começar, botaram a camiseta, já que é para começar a fazer campanha, então vamos aí, Davi, vamos começar com você fazendo a sua campanha para você falar por que você deve ser campeão do BBB 24. E eu trouxe a conversa aí do Davi, né? Foi o primeiro, foi em ordem alfabética, né? E aí, ele ficou todo feliz com a camiseta e engraçado que estavam o Matheus e a Isabelle na sala, mas o Davi não estava, acho que ele estava no banheiro, não sei, eles falaram aí ele está no banheiro, gritaram, né? Ele veio sem camiseta, ele falou, ai meu Deus, eu estou sem camiseta, aí o Tadeu falou para ele, não faz mal nenhum, né? Porque já sabia ali. Aí ele começou o discurso, o Davi começou a discursar, Fábio. Aliás, deixa eu falar um pouquinho da camiseta, eu gostei, viu? Achei bem bacana o pessoal que fez aí as caricaturas aí da camiseta, viu? Deixa eu pegar aqui direitinho, só um minutinho para não falar bobagem aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá, olha, o discurso do Davi que o Tadeu pediu foi o seguinte, ó. Davi faz a sua campanha para ser o campeão do BBB 24. Brasil, o principal motivo que pode me levar a ser campeão do BBB 24 é que eu fui uma pessoa verdadeira e sincera todo o tempo do jogo. Não corri do jogo em momento nenhum, me entreguei de coração, de corpo, alma e espírito. Esse é o principal motivo que pode me levar a ser campeão. Eu quero muito ser doutor, tenho o sonho de ser médico desde pequeno. Quero muito poder realizar e dar orgulho à minha mãe. Essa foi a campanha aí do Davi. Na sequência, eu achei bacana a fala dele, foi bem uma fala convicta do que quer, né, Fábio? Achei bem bacana aí da parte do Davi as palavras firmes e fortes ali para poder fazer sua campanha. Depois a gente veio na ordem, né, foi a Isabelle, que eu achei que a Isabelle estava um pouquinho nervosa, né, meio um pouquinho eufórica, mas ela acabou falando também. Aí a Isabelle também fez a campanha para ela, que ela começou falando o seguinte, que aliás ela estava com uns brincos e uns colares maravilhosos hoje, acho que direto do Amazonas. De cobra, exato. É, diferentão. A Isabelle falou o seguinte, cheguei aqui para viver o BBB, para aprender aqui dentro como a gente vive, porque não tem uma caligrafia para aprender a jogar isso aqui. E eu aprendi, joguei com meu coração, compreendi o jogo, as pessoas, as dinâmicas, me entreguei, o jogo aconteceu e eu estava jogando em todos os momentos. Do início ao fim fui coração e também estou aqui pela minha mãe, que é o retrato da mulher brasileira, da mulher amazônica, das mães brasileiras, que teve toda a sua vida em prol de mim e por ela. E por isso estou aqui e mereço ser a campeã do BBB 24. É um discurso meio que no looping, né, porque toda vez que ela discursa ela sempre fala as mesmas frases, a mesma coisa, mas é isso que temos para hoje da dona Isabelle e sua campanha. Depois na sequência veio ele, que ficou todo feliz. Ele ficou alisando, Fábio, a camisa dele. Ele gosta. Esse Matheus é uma figura, cara. Esse Matheus não vale nada. Aí o Matheus... Oi, gurizada! Eu me dediquei ao máximo. Me entreguei de corpo e de alma a esse jogo. Tentei ao máximo ser respeitador, ser uma pessoa responsável nas minhas ações, mas jamais saí da linha de votar, de me colocar no jogo. Busquei representar o que sou de verdade. Sou gaúcho desde a forma de falar até a forma de ser no meu dia a dia. Tratar as pessoas com consideração, brincar, me doar ao máximo mesmo. E quero muito ganhar esse prêmio para ajudar minha família, para ajudar muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida. Parece o discurso de ontem. Está bem parecido, né? O discurso de ontem. É. Mas não é. É o de hoje mesmo. A pergunta eles não... Eu acho que nem ele, nem a Isabela entendeu, né? Que era para falar por que você quer ser campeão, né? Mas enfim, cada um do seu jeitinho. Aí, o que aconteceu? Terminou, tá? Deu boa tarde, falou até mais tarde, a gente se encontra. Aí o Davi começou, vota no Davi, vota no Davi. Aí a Isabela, vota na Cunhã, meu povo. Aí o Matheus, eu, 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 vota no Matheus. Aí eles começaram a fazer a campanha ali mesmo. Continuaram. Aí, quem terá o seu voto aí, né? Depois de todas essas falas aí. Aí a gente falou, acabou, né? Então, com a camiseta, o Davi pegou e foi lá e começou a pedir o seu voto no Quarto Fadas. De novo, ele se isolou, pegou o livrinho que eles ganharam ontem, né? E começou, bora Brasil, votar por favor. Vota em mim, Brasil. Eu tenho um sonho, e desde pequeno de ser médico, de ser um doutor, de me formar Brasil. Esse sonho tá há um ano, há um dia, de tornar realidade. Eu preciso muito do apoio e colaboração de cada um de vocês. Pessoal da área da saúde, pessoal do Nordeste, Brasil, Bahia, Salvador, toda a minha torcida que tá aí fora, por favor, votem. Não esqueçam de votar. Eu tenho um sonho pra realizar, eu quero salvar vida, eu quero transformar, adquirir conhecimento na sala de aula, através dos estudos pra salvar vida. E eu quero estudar, Brasil. Eu quero ter a oportunidade de estudar e não parar de estudar pra ser doutor. E dar orgulho à minha mãe. Por favor, votem, votem. Pelo amor de Deus, quero dar muito orgulho à minha mãe. Quero ser um doutor. Aí ele, isso daí no quarto, fadas. Aí depois veio a Isabelle também, né? Pegou a mesma hype e caiu e foi. Aí ela disse o seguinte, meu Brasil, meu Norte, meu país multicultural. Vota muito na Cunha, por favor. Meus amigos, mamães, gente que conheço e que nem conheço que votou pra eu ficar nesses paredões. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. Povo que vive da arte, que luta pela cultura, vota muito na sua Cunhã. Eu vivo da arte desde Cunhantã, ajudando minha mãe. Nós trocamos responsabilidades desde muito nova. Quero muito honrar minha mãe, dar pra ela uma vida maravilhosa, calma, tranquila. Ela é muito guerreira, aguerrida, já lutou muito por nós duas, muito empoderada. Quero muito devolver pra ela toda a tranquilidade, toda a luta que ela teve por nós duas desde a sua infância. Vota muito, meu povo. Quero muito realizar meu sonho de muitos brasileiros que é ter sua casa própria. Fui eu desde o início ao fim? Sim! Joguei com meu coração. Aprendi a jogar com o BBB aqui dentro, sempre respeitando o espaço do outro, mas se posicionando quando tinha que me posicionar. Indo pra cima? Sendo aguerrida, resistente? Sim. Nunca fugi dos embates. Né? Esse é o direito do discurso dela. Tá bom, Fábio? Tá. Ué. Aí veio o Matheus de novo, que tava lá nessa... Até que eu gostei. Essa fala aí foi melhor. Cara, eu não parava de falar. Então, mas essa foi melhor que ela fez no ao vivo, eu achei. Na hora de pedir. Né? Tava mais tranquila, você quer dizer? Aí veio o Matheus, pra não ficar feio, ficou lá na sala. E aí ele viu que os dois também tava lá berrando lá no quarto, ele falou, opa, bate, deixa eu me movimentar. Mentira, é por minha consa esse bater, deixa eu me movimentar. Aí ele falou assim, eu quero incentivar meus amigos a estudar. Meu amigo Rodriguinho, Fabiele, foi mãe cedo, quero dar uma faculdade pra ela. Todas as pessoas que eu puder ajudar, incentivar com esse prêmio, eu com certeza, vai ser uma forma que eu estarei ajudando. Deus abençoe todo mundo que tá se dedicando, votando, dedicando um pouquinho do seu tempo pra votar, pra se esforçar. Eu sei que não é fácil. Vamos a ferro. São aí os pedidos do Matheus. E aí, veio a voz do Big Boss falando, campanha encerrada. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Pô, parece o negócio da Oi ontem, cara. Vocês revelaram uma camiseta pra eles, Boninho, pelo amor de Deus. Mandou um monte de camiseta aí pra Sônia Abrão. Pô, deixa eles com a camiseta do Vote em Mim. Qual o problema deles ficarem com a camiseta do Vote em Mim? Achei que ficou até mais legal. Deixa eles com a camiseta lá. Né? Acabou a campanha. Nossa, a produção tá chata, hein, do BBB. Acabou a campanha. Deixa lá eles com a camiseta até de noite. Aí depois vocês dão um look pra eles ficarem de noite. Certo? Você sabe que aí o Matheus não gostou muito do que ele falou. Ele continuou a campanha, né? Pedindo pra turma do rodeio, dos laços, o pessoal que gosta muito de lidar com campeira, de lidar com os animais, com cavalo, com vaca. Todo mundo que gosta dessas vivências aí, por favor, me ajuda. E fez um outro discurso bem longão aí, pedindo voto. E aí, a pancinha deles tava bem cheinha, né? Porque o churrasco foi bom. É, foi bom. Aliás, que churrasco. Até o Matheus, no Ao Vivo, na Globo, falou que a carne tava desmanchando na boca. O que ele tava desmanchando? É. Se for aquela que eu vi lá no mercado, é caro. 70 quanto o quilo. O quilo da bichinha ali. Verdade. Que eles comeram hoje. Não, era a carne de primeira. Não, não minto. Tô falando bobagem. É mais de 100. Mais de 100 reais? Mais de 100. Ô, louco. Mais de 100, filho. Tô falando. É carne de primeira categoria. Entendi. É. Bom, e depois que eles falaram, 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 o que eles tão fazendo? Dormindo. Dormindo. Basicamente é isso. Bom, Fábio, tem também aqui que eu não sei se você viu. Aí, gente, aí eu dou valor. Tô vendo aqui o reloginho virando do like. Aí sim, palmas pra vocês. O povo tá subindo o like. Assim eu gosto, assim eu amo. Vamos falar um pouquinho com o pessoal? Aí eu já vou trazer. Sabe o que eu queria te falar? Saiu. Eles revelaram como vai ser a dinâmica da final. Ah, sim. Interessante isso daí, né? A noite da finaleira, é isso? A noite da finaleira. Como vai ser, né? E aí eu vou trazer pra vocês, tá bom? Boa. A final do BBB, 24, vai ser bem diferentona. Vocês vão se surpreender e eu também. É. Não vai ter show, né? Não vai ter show, mas vai ter outras coisas. Vai ter outras coisas, vai ter outras coisas aí. E ó, brincadeira, viu, rapá? Entendi. Brincadeira. Bora ver o que o povo tá falando, então. Pedindo aquele like, joinha, gostei, lidão para o Pineda de qualidade 100. Vai se inscrevendo que a gente quer virar 41K. Bora lá, Brasil. Deixa eu ver aqui mais aí, ó. Lu Moura. Nossa, Cristiano, que comentário mais desnecessário. Deixa eu ver o que o Cristiano falou. Cristiano. Agora, ó lá. Você vai dar ibope pro Cristiano. Peraí, eu vou ler só eu aqui. Nossa. Você viu aí, né, Flor? Depois... Ô, Flor. A Flor tá esperta. Ela tá esperta. Te amo, Flor. Eu já vi que teve um negócio aqui que ela já arregaçou aqui. É. É isso aí, foi o Flor. Sem dó. A Flor é a nossa moderadora. Já arregaça. Né, já não... Começou a ofender o amiguinho aqui, já arregaça. Não, nós não tapar isso aqui, né? Verdade. Assim não pode, né, gente? Tretas no chat, não. Chega o que... Não, e as falas, né? Falinhas pesadas, né? Maria Solange tá com a gente, ó. Tem que dar uma... Uma o quê? Uma chupeta pro Matheus chorar. Não chorar. Falso. Tá dizendo aí. Você tá achando que é tudo falsidade dele? Menina do céu! Mas agora você vai ver isso aí? Agora ele é finaleira. Ele é final. Ele tá no final, né? É. Vai ver que não gostou do que o moço falou, né? É. No chat, essa enquete aqui é justamente por conta... Já estamos com mais de 1.040 votos aqui. Não, ela tá perguntando do G-Show, né? Não, então, a nossa enquete no chat é... Você está tendo dificuldade para votar no G-Show? É, vota aqui se você tá com dificuldade, viu, Cícera, por favor. Então, a Cícera tá falando que em Nova Friburgo tá ruim, é isso? Basicamente é o que eu entendi. Não está tranquilo e não está favorável. Exato. Certo? É isso. Deixa eu ver aqui mais aí. Sandra Pim e o Davi já tá se achando ameaçado. Tá querendo passar uma rasteira nos dois. KKK, disse Sandra Pim. Você acha, ô Sandra? Sei lá. Bom... Cada um com a sua opinião. Vamos lá. Não hablo mais. Vamos tentar caçar mais uma opinião aqui, né? Se não der certo, a gente volta ao tema. Nem de Carla. Davi querendo fazer com Isa o mesmo que fez com a Bia. Só que Isa é inteligente e Davi vai quebrar a cara dele. Diz aí, Neide. O povo tá com ranço aí, né? É o ranço que chama. Tá certo. Acho que essa turma é tudo das torcidas que saiu. É. Não. E tem direito, né? Cada um torce pra quem quiser. Certo? Faz que nem eu. Não torce pra ninguém. É. Eu não torço pra ninguém. Agora, não. Na verdade, a gente tem uma quedinha pra um ou pra outro, né? Sempre tem. Mas eu percebo aí que no frigirio dos ovos, gente, só não vê quem não quer, né? É. Olha lá. Olha a flor aí, ó. Pessoal, cuidado com as palavras. Respeito é tudo no chat. É isso aí, gente. É isso aí, meu amor. Põe ordem aí, flor. Faz favor. Bom. Daqui a pouquinho tem um giro. Nós vamos ver aí todas essas falas de vocês. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que tá. É no giro de enquete, né? Pra gente ver aí como é que tá se desenhando. Certo, Fá? Exatamente. É sobre isso. Vambora, que tem coisa diferentona pra acontecer, Fá. Isso, boa. Diferentão mesmo, diferente dos outros realities que tiveram shows ou convidados, né? Pra tocar na final. A final do BBB 24 vai ser diferente com direito a telões acompanhando as torcidas dos finalistas pelo Brasil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pela primeira vez, o elenco formado pelos ex-participantes estará bem pertinho dos finalistas, assistindo de arquibancada no Jardim da Casa aos grandes marcos da temporada e ao anúncio do vencedor do prêmio milionário. Já na parte interna, os três finalistas, Davi, Isabelle e Matheus, assumirão também a posição de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala, enquanto aguardam o resultado da votação. Em três grandes telões, no gramado, o programa vai mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais. Olha lá. É, e assim... Vai pôr o povo do jornalismo pra trabalhar, né? Oi? Vai pôr o povo do jornalismo pra trabalhar. Então, acho que o que a gente tá vendo na realidade ali, que estavam montando e já tava desenhando, e a gente tá vendo também que os ADMs já estão postando, né? E anunciando pra ir tal data lá, em tal lugar e tudo mais, já é um esqueminha montado aí, realmente, acho que da Globo, né? Acho que da Globo mesmo. Certo, Fá? É. Interessante. O que você achou aí? O Davi, o Tadeu, vai apresentar dali, né? Dali do gramado, e vai... Depois, acho que eles chamam a turma pra anunciar, né? Verdade. Enquanto isso, eles vão vendo a euforia das suas cidades, né? Nossa, isso vai deixar eles mais nervosos ainda, você não acha? Acho. Aquele reloginho do coração vai, pum, vai pra mais de cem. Porque aí eles vão ver a torcida, e aí eles vão ter um contrabalanço aí de como é que tá a torcida de cada um, né? Interessante isso daí. Bom, gostou, Fábio, dessa final diferentona? Eles vão fazer uma retrospectiva, acho que de tudo que aconteceu, dos BBBs e tudo mais. E a gente tá lembrando também, Fábio, uma coisa que eu esqueci de falar hoje, é que logo que terminar o BBB24, já vai ser anunciado o BBB25 e as inscrições vão abrir, né? Tanto que Boninho também acabou falando ontem aqui, a gente trouxe aí o vídeo dele. Então, fique esperto aí você, né? E vai ser em dupla, né? Mandou escolher a sua dupla e ficar esperto que quando abrem as inscrições, já é rapidez, né? Bom, interessante, Fábio, é diferente? É. Mas eu acho que será que vai ter aquela emoção que a gente queria tanto? Não sei, viu, se... Estranho, né? Acho. Estranho, porque vai ter retrospectiva, vai ter um monte de coisa dos BBBs, vai contar a história do BBB, pelo que eu entendi aí, né? Acho que é pra dar uma valorizada, né? E chamar pro próximo BBB, que vai ser diferente, né? De duplas. Que só vai entrar em dupla. Eu, sinceramente, eu tô na expectativa, né? Eu espero que o Tadeu, da outra vez, ele se perdeu um pouquinho, né? Nessa dinâmica, né? Vamos ver se agora ele já pegou o prumo e vai embora, né? Vamos ver. É verdade, é. Tem que dar emoção, né, Fábio? Tem que ir com aquela emoção de final, né? Pra levantar e pra ver se a audiência também corresponde. Agora, você viu que eles vão ficar ali na sala. Eles não vão ficar olhando pro pessoal, pros participantes, né? Que foram embora. Você reparou que eles tiveram... Os participantes vão ficar no jardim. É, eles vão ficar numa arquibancada, lá no jardim. E os três vão continuar assistindo as coisas do telão da sala. Isso. Você viu que não colocou o embate entre eles aí, os ex-participantes com eles, né? É, estão tentando render o bloco, né? Essa que é a verdade. Ou não ter saia justa. Porque no ao vivo, tudo é possível acontecer. Aí eu pergunto, né? Pra que que chamou, então, eles pra ficar lá, né? Deixa cada um na sua casa assistindo, pra você vai botar ali e vai fazer uma separação, tipo, sincerão, então perde o sentido todo. É por isso que eu falo, né? Parece que as produções se perdem quando é na hora de colocar a grande final. A grande final tem que ser uma festa pra todos nós. A gente tá pouco se lixando com quem ficou ou com quem saiu. A gente tá se lixando com o programa. O programa tem que ter emoção, que o Inés Simoni tá falando. E a emoção tem que tá no brilho dos olhos de quem tá disputando o prêmio e tem que tá no brilho dos olhos do público, que é quem coloca o programa pra cima ou o programa pra baixo. Então, o público tem que ter acesso ao programa. Tem que ter um auditório ali, repito. Tem que ter alguma coisa que conecte o programa com o público, né? Botar lá as torcidas, ou botar lá o povo da família, lá vestido com as camisetas de cada um. Poderia, inclusive, replicar essas camisetas aí e a própria produção jogar as camisetas lá pro pessoal da torcida. Tipo como era no auditório do Faustão, sabe? O auditório do Faustão tinha várias cores. É, legal. Quando você vê umas camisetas coloridas, ficava super bonito. Bota esse negócio lá pra ver se traz o público pra cá e aí a gente vê uma festa bonita, né? É a festa mais alegre. Quando você vê o início e o final de uma Copa, é assim. Todo mundo junto, não é? Quando você vê o início e o final de uma Olimpíada, é assim. Todo mundo junto. Quem ganhou medalha, é beleza. Quem não ganhou um abraço, quem já perdeu, vai embora pra casa. Quem ficou, participa da festa. Basicamente é isso. Mas com o público. É isso que é importante, né? A gente vê as coisas acontecendo com a presença do público que é o grande dono da borra toda e não o Boninho. Eu sou muito favorável a isso. Acho que toda festa que você tira o público é como se você tivesse um estádio fechado e somente as pessoas que vão jogar ali dentro e aí perde todo o sentido do programa, né? É, o Júnior Souza está concordando com você. O Júnior Souza está falando isso mesmo. É, não é, Júnior. Eu acho, cara. Nem antigamente. Porque é assim, né? Toda vez que você... Inclusive as eliminações, elas estão bem chatas, né? Porque ficam previsíveis também, né? Porque aí você vê, tipo, o pessoal aí vai cortar pro povo ali na casa choramingando, a pessoa sai pelo corredor, tem que ficar esperando ela chegar até o estúdio do Tadeu. Aí o Tadeu vai fazer as mesmas perguntas que ele faz pra todo mundo que sai, né? Chato, né? Muito chato. Pô, cadê o público ali? Aquela... Aquele... Aliás, cadê, né? Aquele caminho ali da saída, né? Onde você via as duas... O pessoal ali, as três torcidas ali. E aí você vê na hora da saída o povo ali gritando o nome do vencedor ou do que saiu, né? E também, né? Gritando o nome do vencedor que se escuta de dentro da casa. Pô, aí é que é legal eles perceberem que tem uma conexão, é uma parede. Mesmo porque é o público que decide o programa. É. Né? Eu acho. Então tem que voltar a dar essa importância aí à turma que vota, né? Eu penso dessa maneira, né? Porque assim, o programa... A gente tem que lembrar como era a casa dos artistas, né? Que tinha o auditório do Silvio Santos, se ele conversava com o pessoal na casa e o auditório vendo e vice-versa. Basicamente era sobre isso. É a mesma coisa ali, né? Então, por exemplo, tinha uma parte das eliminações que eles mostravam a família no telão pra eles na casa. Lembra disso? Aí mostrava. Vamos mostrar um pouquinho aí a sua família que tá aqui. Aí mostrava todo mundo com a camiseta. Aí eles... Ai, minha mãe, meu tio, olha... Meu vizinho, não sei o que... Tá todo mundo aqui. Então era isso que era divertido, né? Nas eliminações, você vê essa conexão e eles verem que existe uma proximidade de todo mundo ali. Não sei por que tiraram isso do programa. Claro, eu sei que foi durante a pandemia. Mas agora não tem mais, né? Teria que voltar isso aí. Acho que falta um ponto aí realmente interessante pra que o povo esteja de boaça aí, né? Participando do programa. O que mais aí, Si? Conta pra gente. O que vai ter mais? Deixa eu ver aqui a... Vamos pro giro, Fábio. Vamos pro giro. Vamos pro giro? Beleza. Então pedindo pra você deixar aquele likezão espertíssimo aí, meus amores. Vamos lá? Olha lá. Like, joinha, gostei. É de graça, hein? Dedão Parpinelli de qualidade. Você sabe que o Tadeu acabou falando do sucesso que foi o BBB 24, né? Exatamente. Ele chegou, ele disse que ele comemorou o resultado e falou que ele já tá ansioso, né? Tá na expectativa aí de comandar a final, né? E aí ele falou assim, Chego ao fim da minha terceira temporada do BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial e de conhecer aí... Como é que é que ele falou? De conhecer... É, me perdi aqui. Peraí. Um grande... Um programa tão especial de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez o BBB 24. Uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns, né? E agradeço também a toda a equipe do programa. Sempre tão parceira e competente. Que jogou junto... É que jogou junto, né? Que jogou junto, é. Para entregar esse entretenimento para o público. Que venha à noite da final. Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento. Disse Tadeu todo emocionado, todo feliz, né? Deu o depoimento dele aí. Então, aí é que tá o X da questão, né? O Tadeu é um cara que ele... Ele, basicamente, ele tem um pé no entretenimento, né? Porque ele fazia ali daquelas noites de domingo do Fantástico. Quando ele começou... Antes dele ser o apresentador oficial, né? Quando tinha o Zeca Camargo ainda. A gente via, por exemplo, ele sempre chegando com um sorriso e tal. Pá, pá, pá. Depois, quando ele foi apresentador, ele nunca deixou de fazer o esporte. Ele se tornou apresentador oficial do programa, mas ele fazia os cavalinhos e tal. Era bem divertido, né? Então, eu acho que ele sempre teve um pé no entretenimento. O lance todo é que o Tadeu, ele tem uma pegada diferente de todos os apresentadores, né? Então, o Bial tinha uma maneira de lidar com aquilo como se fosse a novela da vida real, né? A... Ele vinha um pouco filosófico, né? Porque, como ele é escritor também, ele tinha aquele lance filosófico para fazer discurso e tudo mais, né? Para conduzir o programa, assim, misterioso, né? Uma coisa mais, né? Meio que jornalística também. Depois, veio o Lifer. O Lifer é mais na linha do game, né? Sempre as coisas que ele gostou também do jogo, aquela história que ele também vem do esporte e tal. E o Tadeu, a gente esperava que ele fosse mais ou menos na mesma linha do Lifer. Não como o Lifer, obviamente, que o Lifer era mais do embate no jogo. Transformou o BBB como é um jogo, atualmente, né? Que você tem que jogar, tem que estar lá para fazer as jogadas, todas as estratégias. E o Tadeu, não. O Tadeu, ele é muito família. Você vê que ele é um cara que ele é muito na base do papo, da conversa, do entretenimento mais leve. Então, às vezes, tem situações que precisa ter alguém que segure a bronca ali. E tem que ter alguém que faça alguma coisa, às vezes, para transformar tudo em alegria. Então, ele faz muito bem as narrações, que nem você falou, né? E tantas outras coisas. A gente vai ter ele mais três anos, não é isso que ele assinou? É, segundo aquele belo almoço com uma cartela de vinho bem gostosa. É. Que a gente ainda vai... Carta de vinho, tá? É carta de vinho gostosa? Isso, isso. A gente viu que foi renovado tanto com o Boninho quanto com o Tadeu. E mais os dois diretores lá, o Dourado e a... Esqueci do nome da outra. É, os principais aí é o Dourado e o Boninho. Isso. Aí a gente imagina o seguinte, claro, né? Ele está fazendo a condução, mas assim, na minha ótica, né? Eu não vejo realmente o que acontece, assim, por exemplo, de tão relevante. Eu vou dar um exemplo aí, né? Às vezes ele não consegue segurar as coisas, ele não consegue dar uma bronca. Às vezes ele não consegue falar sério com eles. Que às vezes uma conversa dele, depois passou dois minutos, ele volta dando risada. E aí é que você tem que às vezes sustentar, né? Aquilo que você está falando e não deixar com que aquilo se torne realmente o ponto, né? De como se fosse alguma coisa que sugere a ser falso ou algo único, né? Teria que ser realmente uma apresentação mais homogênea, né? Menos artística, no sentido de ficar valorizando muito ali os participantes. E quando tiver que dar uma bronca, dá uma bronca, ué? Falar, cara, é assim, está errado. Quando sair, não é todo mundo que é maravilhoso. Tem que chegar às vezes e apontar, falar, poxa, acho que você errou nesse negócio. Acho que é por aqui ou por ali, né? Mas, enfim, ele é o cara que é o apresentador, né? Até o ponto da dispensa. E depois ele tem que se tornar aquele cara que faz a ligação da casa com todo o restante ali do programa. Mas vamos ver, né? Como é que vai dar. Eu acho que agora é o quarto ano que ele vai fazer, né? O ano que vem. Eu acho que agora ele vai dar uma melhorada. Penso eu, né? E lembrando... Vamos apostar mais uma vez em Itadeu Schmidt. É, e lembrando que o ano que vem é diferentão. É. São duplas entrando. Então, vamos ver como vai ser a dinâmica, hein? Aí que eu quero ver. Como que eles vão montar essa dinâmica aí do BBB. Boa. Né? Tem isso aí também. E o que vai ter de marido e mulher lá? Vai virar um power couple. O que vai ter de... Sei lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Talvez tenhamos uma nova Dona Geralda. Isso é falsa! Falsa! Era avó e neto, não é isso? Eu acho que era isso. Eu não lembro. Era avó e neto. Eu não lembro. Olha lá, gente. Vamos trazer aqui o giro de enquetes? Bom, aqui em cima, aba comunidade, nós temos a nossa votação aberta. Quem você quer que vença o BBB 24, tá bom? Você pode... Aqui em cima tem início, vídeos ao vivo. Puxa, você vai encontrar escrito comunidade. Clique em cima, você vai encontrar essa enquete e você vota lá, tá? Estamos com 26.700 votos nesse momento. 139 comentários, 2.900 likes. Quem você quer que vença o BBB 24, Davi continua vencendo com 83%, a Isabelle permanece com apenas 6%, não foi nem para cima e nem para baixo, e o Matheus também permanece com 11%. Portanto, Davi aqui na nossa enquete, levando o grande prêmio de 2.900.000 reais, 920.000 reais do BBB 24, nesse momento aqui no nosso canal, tá? Você pode continuar votando. Aqui em cima, aba comunidade, vote, deixe seu like, comente lá também que a nossa enquete vai para milhões de pessoas. Bom, quanto ao votalhada, a gente vai trazer para vocês agora a enquete das 3 horas, mas antes do votalhada, eu gostaria de trazer aqui o UOL, para a gente dar uma olhadinha. Isso, vamos ver. Assim, a gente... não é o do Splash, tá? O que o Luiz do Votalhada pega é o Splash, tá? Não é a votação do UOL do portal. E tem a votação do portal da UOL, que a gente vai trazer agora para vocês aqui, que é interessante, eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma olhadinha. Apesar que o povo não confia muito em UOL, né? Mas vamos lá, né? Vamos dar essa moral aí, pelo menos, nessa finaleira, ó. Deixa eu ver aqui. Davi, 64,34%. Mateus, 23,97% na segunda posição. E a Isabelle tá com 11,69%. Então, o Davi acima dos 50%, nem que você colocar vezes 2 aí, né? Se você somar, Mateus mais Isabelle, você não alcança o Davi. Portanto, a gente tá vendo aí, ele disparou na frente, não tem, pelo menos por enquanto, para ninguém, o Davi continua ganhando aí também na enquete da UOL, tá bom? Tem 847.989 votos. Portanto, nós estamos falando de quase um milhão de votos aí, tá? Basicamente é sobre isso. Vamos trazer agora, então, o Votalhada, Simone? Tá aí na tela pra você já? Veja que ainda o Twitter não chegou nem nos 500 mil votos, hein? Tá bem ruim a votação no Twitter. Não sei o que aconteceu no Twitter. Será que já é efeito Elon Musk? Sei lá. YouTube, 77,44% o Davi, 7,79% Isabelle e 14,77% Mateus. Total, 923 mil votos. Quase um milhão de votos. Ainda não chegou em um milhão. Telegram. 50 para o Davi, 19,40% Isabelle, 30,60% o Mateus. 27.841 votos até agora. Pois é, a média ponderada ficou assim, gente. 70,35% o Davi, 10,60% Isabelle, 19,05% o Mateus. 2 milhões, 422 mil, 987 votos. Muito legal, né? Uma votação já de 2 milhões e 400 mil votos. É, obviamente, que ainda a gente não tá vendo o povo muito engajado e eu não tô entendendo o porquê que a votação ainda tá nos 2 milhões e 400 mil. Se a gente pegar a votação anterior, a gente já tava vendo isso aqui, ó. Anos luz na frente. Tô sentindo o povo desanimadinho agora, né? O povo meio desanimado. É que tinha reta final? Uma parte, uma parte pode ser, porque o povo já sabe que Davi vai ser campeão, então o povo talvez tenha desistido aí, quem não está aí nessa, nessa finaleira. E aí a gente vê somente quem são realmente, quem torce pra Isabelle, quem torce pro Mateus e quem torce pro Davi, tá? Ah, sim, sim. Também se falou muito, se aventou muito, eu tava vendo agora há pouco, antes de vir pra cá pro programa, o pessoal tá aventando a possibilidade de ter se usado muitos robozinhos na votação passada. Por isso que deu uma votação muito alta. Ah, interessante. E agora como tá tendo essa dificuldade de votação, é por isso que a gente tá perguntando pra vocês se vocês estão tendo dificuldades. O Valverusca já falou que tá com dificuldades, algumas pessoas aqui, Nova Friburgo, né, que eu tava vendo aqui no chat agora, tá dizendo que tá tendo dificuldade. É importante você votar na nossa enquete, pra gente também colocar aqui pro público e pra vocês estarem falando que vocês estão tendo dificuldade. Ou pra votar, né, ou de repente pra que você veja se tá acontecendo algum problema localizado aí na sua cidade, ou no seu estado, enfim, pra gente ver o que que tá rolando aí. Mas fato é que a gente tá vendo aí um engajamento não tão alto quanto se esperava. Vamos dar uma olhadinha aqui nas parciais, só pra gente ter uma ideia? Bom, é o seguinte, nós temos aqui, gente, olha só, primeiro a evolução das médias, né, a gente vê aqui o Davi começou com 70.74, depois deu uma queda e agora está subindo de novo às 3 horas da tarde. 70.35, tá? A Isabelle começou com 12.35, deu queda e continua em queda, tá com 10,60. Matheus começou com 16.92, aí deu uma subidinha e agora está dando uma queda. Mas ele tá mais que inicial, tá com 19.05, tá? Aí vamos lá pras parciais aqui só pra gente ver. No Splash Wall a gente já viu um resultado diferente, veja que o Splash Wall tá marcando 704 mil votos, tá? Lá no portal oficial da Wall tem 800 mil, né, mais de 800 mil. Então temos o Davi ganhando com 63.20. Na segunda posição, Matheus, 24.80 e a Isabelle, 12. Notícias da TV, 65.20 para o Davi, ganha. Depois na segunda, 29.20 para o Matheus e 5.60 para a Isabelle. E a gente vê em todas as frentes ganhando o menino Davi. Depois a gente tem aqui nos canais do Twitter, aquilo que eu já falei pra vocês aqui também anteriormente, não houve muita modificação. A gente vê o Davi ganhando, né, em alguns pontos a gente vê a Isabelle, né, na segunda colocação, mas em geral sempre o Davi ganhando. E o Fórum Pandir, que é sempre do Contra, marcando ali 40.80. Fazer uma propaganda violenta pra você, hein, Fórum Pandir. Eu vou te contar, hein. É, Fórum Pandir. Pois, manda um pix pra nós aí, viu? É, custa falar, né? Não, não é que isso. Bom, aí nós temos aqui, olha, olha, temos aqui o Davi também nos canais do YouTube, vencendo em todas as frentes aqui, tá? Veja que a Isabelle nos canais do YouTube nunca chega a 10%. Só tem um lugar que ela chega a 13%. Adivinha? Adivinha, onde? É exatamente. Lá, 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 lá. Na Web TV brasileira, certo? Lá, 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 lá. Tá lá com 13%. Aí nós temos ali, é, quem mais aqui? Ah, aqui também temos, olha, no Telegram, também vence o Davi em todas as frentes. Caramba, gente. Em todas as frentes, você ali vence também, tá bom? Então, basicamente, é sobre isso. Ah, agora eu queria fazer uma pergunta pra você. Faz, faça. Você tá vendo que o Matheus tá tendo aí uns números meio altinhos aí, né? Números meio altinhos. É. Você acha que o Matheus pode ameaçar o Davi, não? Não, porque olha aqui, ó. Ah, nas médias de todas as plataformas, olha lá. Então, 22, então, olha lá. 19, que vê um aqui, que deu 30, onde foi? No Telegram, né? 30 e o Davi 50. Então, mas olha o peso do Telegram, 27.841. É bem pequenininho o peso. Certo. Entendeu? Quanto mais votos aqui no número de votos você tem, maior é o peso que ele vai dar aqui na média ponderada. Porque a média ponderada não é somar e dividir, né? Somar e divide e acabou. Não, tem uma equação que é comontada aí e que o peso maior, por exemplo, aqui, quem tem 1 milhão e 88 mil votos são os sites, que a gente considera que é o voto de torcida, vai ter um peso maior, né? Nos canais de YouTube, por exemplo, tem 923, o peso já é um pouquinho menor. No Twitter, por exemplo, que é 384, o peso é bem menor. E no Telegram é café com leite. É lá embaixo. Entendeu? Basicamente é sobre isso. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, na média ponderada, o Davi com 70,35. Então, se você somar os dois aqui, vamos fazer uma conta bem rápida. Vai dar 29%. Vamos colocar 30%, né? Para completar os 100. É isso, cara. A gente não tem aqui milagre. Então, o povo teria que estar votando muito aqui para você ver, tipo assim, uma competição tipo 40, 30, 30, entendeu? Ou 49, 45, 45, ou 35, 35, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Para a gente ver, pô, está tendo uma competição, mas não está tendo competição. Não vai ter surpresa nenhuma. A gente já sabe que o prêmio é do Davi. Isso está bem desenhado aqui, pelo menos, do que eu estou enxergando nos números. E, como eu sempre digo, os números não mentem jamais. Basicamente, essa que é a realidade. Então, o que a gente está vendo desenhado aqui hoje, agora, nesse momento, é Davi campeão do BBB 24, ponto. Eu não vejo nenhuma ameaça, nem nada que possa tirar isso. Nenhuma movimentação que possa tirar isso, tá? Nem a tretinha que aconteceu agora, mas não fez nem cosquinha aqui nessa votação. É por isso que eu estou falando. Aqui, os votos já estão definidos. Quem já torce para o Davi, torce para o Davi já faz um tempo. Quem torce para a Isabelle, já torce para a Isabelle um tempo. Quem torce para o Matheus, já torce para o Matheus um tempo. Tem que ver qual é a torcida maior ou o que se dá melhor nas votações. Agora, claro, né? Quando a gente falar, por exemplo, na hora que for chegando cada vez mais perto do final, e que a votação vai ficando mais acirrada, a gente já está vendo aí o pessoal reclamando desse negócio da lentidão. Então, provavelmente, a gente vai ver uma situação bastante delicada daqui para frente, conforme a gente vai vendo chegar a finaleira. Mas isso é normal, viu, gente? Isso aí é em qualquer reality, qualquer votação. A gente viu isso, inclusive, na Grande Conquista, para vocês terem uma ideia. A dificuldade foi até na Grande Conquista. E a gente percebe que é super de boas isso aí. Então, não adianta ficar esquentando muito a cabeça, porque é sobre isso que a gente está falando. Certo, Simone? Certo, estou vendo aqui algumas pessoas dos mutirões aí, né? Eu estou aqui com o mutirão. Tem Fred Nicássio fazendo mutirão. Você acredita? Pois é, acredito. Fred Nicássio tem a... Ah, tem um monte de gente aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui, que eu consegui tirar. Conhecido aí. Ex-BBBs também fazendo aí. Tem a turma fazendo para o Matheus. Tem uma turma grande aí fazendo para o Matheus. Tem uma turma grande da Isabelle. Também está bem... Para falar a verdade para você, está bem pau a pau aí os mutirões, viu? Eles estão vindo com tudo aí, né? O que me chamou a atenção foi que Fred Nicássio fez mutirão. Aí a Asmin está participando aí de alguns... Eles falam... Space, né? Pedindo para a Isabelle. Isso, o Space é uma espécie de radinho, né? O web rádio. Fazendo campanha aí também para a Isabelle. Tem também, como que ela chama? Ex-BBB também, quer ver o nome dela? Ela é a... Rafaela Moreira também, conhecida lá deles ali também fazendo. A gente já falou do Léo, né? A Daniela Pulto está falando que a Carolina Dickmann está fazendo com o Davi. É, estou vendo aqui, ó. Já faz um tempo que ela torce, né? O mutirão Carolina Dickmann. O Léo Santana também para o Davi. Léo Santana. Aliás, é um dos maiores, hein? O do Léo Santana é um mutirão que é um dos maiores. Lucas Penteado, que é influencer também. Olha, tem gente grande aí, hein? Né? Tem bastante gente conhecidona aí fazendo para o Davi. E não está diferente também para a Isabelle. A Isabelle tem algumas pessoas conhecidas também e o Matheus também, tá? Mas assim... O Nádson também está fazendo, né? Para o Davi. Tá, o Ferinha, né? Isso, o Ferinha. O Nádson Ferinha. Isso. Também está fazendo. Tem muita gente aí correndo atrás e fazendo aí mutirão para ele. Eita, nossa! Beatriz está aí com a gente. Parabéns pela cobertura isenta. Grande abraço de Floripa. Alô, Floripa! Beijos aí para vocês, hein? Queremos vocês aqui. Deixa o like. A gente faz isento porque a gente não ganha nada para falar bem ou mal das pessoas. A gente fala o que está no jogo, né? Basicamente sobre isso. Aliás, por falar de falar o que está no jogo, você viu aí que tem uma bomba, né? Paulo Ricardo, inclusive... Olha isso aqui, ó. O show do Paulo Ricardo é cancelado em Fortaleza após a alta taxa de cancelamento dos ingressos. O cantor acabou se envolvendo em uma polêmica após ignorar o participante Davi durante o show na casa do BBB 24. Que é justamente essa fotinho que está aí do lado direito, né? E olha só, ele teve que cancelar o show, hein? Que doideira, hein, Simone? Olha aí. Tá vendo? É o efeito BBB, né? As redes sociais hoje estão... Todo mundo parando para ver o BBB. Que coisa, né? Vamos ver o que o povo está falando aí. Olha, Patrícia Meirelles. Ninguém vai roubar a coroa de Davi. Ele é o campeão. Mas a SN, membro do clubinho, o ACM Neto, também na torcida para o Davi. A gente viu. Ah, o cara que é o... É aquela hora que eu falei para você, alto a cúpula. Hum, entendi. Tá. Deixa eu ver o que mais aí que o povo está falando. Ó, tem aqui o Cláudio Conceição... É... Como é que é? Não entendi aqui, Cláudio. Depois você escreve de novo para nós aqui, que eu não entendi de quem você está falando aqui, tá? Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Saiu uma nota de esclarecimento aqui no mutirão. Isabel, não precisa copiar e colar várias vezes, não. Só escreve uma vez, tá? Por favor, que a gente pega aí você para ler. A Lu Moura dizendo, adoro a sinceridade de vocês e acho o máximo a imparcialidade do casal. Parabéns, sou fã. Obrigado, Lu. Beijo no coração aí, viu? É, a gente tenta, né? A gente sempre vai pelo lado da coerência, né? Eu acho que é bem por aí. Fica difícil, né? Você ficar só torcendo para um ou para outro. Cada um tem o direito de fazer também o canal do jeito que quiser, tá? Não é que não pode torcer. Aliás, a gente também pode torcer para quem quiser, se a gente quiser torcer para alguém. É que a gente não torce porque a gente não vota, né? Não participa das votações. A gente só faz a cobertura mesmo, né? Ó, tem um vídeo bem legal aqui, ó. Pode falar, Simone. Pode falar. A vencedora da Fazenda está puxando mutirão. A Jaqueline. A Jaqueline, para quem? Para a Isabelle. Para a Isabelle. E tem uma nota de esclarecimento aqui. Ah, elas são do mesmo... Agência ou coisa parecida? Não, não. Elas são da mesma cidade, não é? Ou do mesmo estado, uma coisa assim. Tem uma nota de esclarecimento aqui do portal da Isabelle. Certo. Que diz o seguinte. Hoje o QG da Isabelle resolveu se posicionar e puxar um mutirão, hashtag Fora Davi. Eles estão no direito por serem independentes, assim como qualquer outro portal teria. No entanto, esse não é o posicionamento oficial do oficial. E também não é o posicionamento do portal. Portanto, a todas as páginas que estão divulgando isso, não generalizem, dizendo que toda a torcida da Isabelle está votando nesse posicionamento. Pois é mentira. Tá vendo só? Tem que ouvir o sino bater dos dois lados. Tchiii! Já dizia minha avó. Lembra que é aquilo que você falou. É sobre isso. É sobre isso? Certo. Então, não precisem acreditar nas coisas, tudo que vocês estão vendo. Cadê aqui? Eu tinha separado um chat aqui, mas eu me perdi aqui. Posso dar uma parcial aqui da nossa pesquisa? Uma hora já. Pode, claro. Você está tendo dificuldade para votar no G-Show? Sim, 52%. E não, 48%. Temos aqui 1.991 votos até agora. Isso, vamos virar 2.000 votos aí, gente. Dá aquela moral para nós. Achei aqui. O Davi Ael Batista, ele falou que aqui em New Jersey, Estados Unidos, somos todos Davi Campeão, está dizendo aí. Davi Ael, um beijo para vocês aí nos Estados Unidos. Estamos chegando longe, hein? Beijo para vocês aí todos, tá? É, pois é. Deixa eu ver aqui mais aqui. Olá, casal. Acho que tem superchat lá atrás, hein? Deixa eu ver aqui. Acho que tem superchat que a gente não leu aqui. Alexandre Paranhos, Simone. Tem superchat aí do Paranhos. Vamos ver. Deixa eu ver. Uma tretinha básica, disse ele. É, não achei o dele aqui não, não sei porquê. Não achou? Eu achei do Jefferson. É que você está no Principais Mensagens. Ah, tá. Aí, agora você vai achar. Ah, desculpa, acorda. Agora sim. Achou? Achou. Então vamos para o próximo aí do Jefferson. Uma tretinha básica e o Jefferson também mandou parabéns pela imparcialidade. Obrigado. Um beijo para vocês aí. Obrigado, Jefferson. Deixa eu ver aqui, ó. O Matheus também. Tem bastante gente aí pedindo para ele, fazendo mutirão. Deixa eu ver quem mais aqui. Daniela Pu está falando que os captchas de flor e abelha estão aparecendo para barrar os robôs, sem dúvida. E também da atualização, né? Os captchas e também as atualizações de página que o robô não consegue fazer. O robô, na verdade, é um programa de computador, né? Que ele vai... Você abre milhões de telas, né? E eles vão votando tudo simultâneo ali, como se fossem várias pessoas. Um troço muito doido aí. Tem mais um superchat aí, Simone. É da Renata. Adorei esse BBB com vocês. Obrigado, E. Obrigado, E. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Aliás, e todos vocês que estão acompanhando com a gente aqui, não larguem a nossa mão. Quarta-feira começa a Grande Conquista aqui no nosso canal Fabinho TV, tá? Quarta-feira já tem esquenta da Grande Conquista aqui. E a gente já vai trazer grandes novidades para vocês. Aliás, saíram mais dois nomes agora aqui. Muito polêmicos. Muito polêmicos. Inclusive, quero convidar vocês a estarem com a gente no nosso canal também, Fábio Parpinelli, ó. Inscreva-se. Grátis. No nosso novo canal. A Beatriz, viu, Fábio? Vai puxar mutirão para o Matheus. Ah, é? É um mutirão relâmpago. Pensei que ela ia puxar para a Isabelle. Não, o Matheus. Tem mais um superchat aqui, viu? Tem mais um, ó. Eu vou colocar aqui o nosso canal. Hoje tem live. Daqui a pouquinho, às nove da noite, tá? Ó. É esse aqui, ó, tá? Põe várias vezes aí que é para você poder pegar aí, ó. Tá? Então, coloca aí que é super da hora também. Vamos ver mais um superchat aí, Simone. Bora lá. É o quinto superchat para a gente comemorar aí junto com Davi Ael Batista. Obrigado, Davi Ael. Eu e minha esposa, Patrícia Meirelli, somos Davi Campeão. Olha lá, Davi. Ele fala de fora do país, né? Estados Unidos. Obrigado, viu? Um grande abraço aí, tá? Brigadão mesmo. Bom, é o seguinte. Vamos trazer aqui a imagem. Eu não sei se tem áudio com copyright, então não vou colocar o som. Só vou colocar o vídeo, tá bom? Mas olha aí ela, ó. Reconhece a moça aí? Yasmin, certo? E aí ela encontrou com quem? Vanessa? Com Vanessa Camargo. Acertou. Vamos dar um play aqui, ó. Ô caramba, que agora... Olha, é só eu falar que eu vou dar o play no negócio, que aí entra o menu. Dá uma reiva. Não, mas entrou na minha orelha um grito. Não, desculpa. Então, é que eu dei play aqui, mas acontece que... Por que elas gritam desse jeito aí? Então, é que o som tá só pra nós. Quando veio... Não, eu sei, tá só com a gente. Quer que eu ponha o som pra todo mundo? Porque eu vi que não tem copyright. Põe, porque quando eu vi a Bia, que o irmão gritou, aí vi a... Fernanda Capitel gritaram. Olha lá, Yasmin e Vanessa Camargo se encontraram aí. A Vanessa tá diferentona, né? Pintou o cabelo, né? Olha lá. É pra não ser reconhecida. Não, ela tá loira, ó. Ah, desculpa, eu sou sincera, né? Não é, tô brincando. Sabe o que que é isso aí? É porque ela abriu agenda de shows. Ela abriu agenda de shows, gente. Por isso. Tá aberta já a agenda de show de Vanessa. E o grande... E a grande pergunta, se estará amanhã na final? Mas agora já vai flopar, né? Não, vai ficar. Vai só. Ah, vai, é porque eles vão ficar na sala. E a turma no gramado, lá na arquibancada. Então, se cumprimentar, parabéns. É pela janela, né? Tipo, vamos invadir sua casa. Falou. Tá, tudo certo. Valeu, parabéns, tchau. Fui. E esse aqui eu não posso pôr o vídeo. Eu vou colocar só o print. Não posso, porque você não lembra que deu bloco no vídeo lá? Ah, é vero, é vero, é vero. Que tem o sorrisinho ali, que é do G-Show, tá? Mas o print eu posso colocar. Ah, tá esperto. Que é o abraço aí da Beatriz com a Alane. Ela se encontrava ali. Se encontraram. No Jardim da Globo. Nos jardins do Jardim Botânico. Ah, se o Jardim falasse. Certo? Né? É sobre isso. Muito bem. Ela já... Eu pensei que ela ia derrubar ela. Não, não derrubou. Não derrubou? Não derrubou. Deixa eu ver aqui que eu avançava. Chega de derrubar que já pegou mal isso aí. Já tá bem forçado. Que nem ontem lá, né? A blogueirinha veio, né? Quis dar uma de sério, não sei o que. Ela veio com uma faixa assim, né? Aí depois ela tirou. Calma, gente. Que é brincadeira e tudo mais. Se não vai que o pessoal fala, né? Interessante. As duas se encontraram, se abraçaram, bateram um papo. E é isso aí. Muito bem. Eu acho que é isso pra hoje, né? Agora de tarde. Lembrando que a gente tem mais uma live daqui a pouquinho, às 11h45 da noite, ao vivo. E nesse canal que eu acabei de passar agora pra vocês aí, se inscrevam. É de graça, tá? É o nosso canal novo. Aliás, bombou. Fiz duas lives incríveis lá. Palmas pra vocês. Produção é de Simone, hein? Produção é de Simone. É que eu tô apresentando sozinho, porque assim, a gente tem que continuar com a vida que segue aqui em casa, né? Senão você fica nós dois sentados aqui fazendo live o dia inteiro. Quem faz o restante das coisas? Então, eu faço as coisas de um lado e depois a Simone faz do outro. Então, a Simone não está apresentando comigo por conveniência nossa mesmo. A gente acertou isso, né? Combinamos isso. Mas ela está produzindo aqui as lives do nosso novo canal. Eu tô apresentando sozinho. Mas nós estamos juntasso lá também. É pra gente poder monetizar esse canal. E olha que a gente já... A gente quase conseguiu já. É que precisa esperar um pouquinho. Jura? É, porque assim, eu não gosto de falar alto. Não, então não nem fala. É, melhor não falar. Deixa... Você entendeu? Mas a gente já... Nas duas lives a gente já regaçou o negócio. Porque esse povo aqui é top demais. Tá quase todo mundo inscrito aí. Né? No canal. Se você não tá inscrito, não perca tempo. É o canal Fábio Parpinelli, ó. Vou colocar aqui de novo. Você. Tá aqui, ó. É esse canal aqui, ó. Clica aí em cima. Aí você vai lá e se inscreve. Hoje a noite aí é sobre a Grande Conquista. Então, aquilo que a gente revelou só pros membros vai estar agora nesse canal. É, Fábio Parpinelli que eu vou trazer na live à noite. Os nomes que a gente já tem de A Grande Conquista. E tem um nome que saiu hoje. Hoje. Também polêmico, né? Polêmico. Aliás, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? O pessoal vai querer o quê? Cara, ele tá desesperado. Tá desesperado. Nós vamos falar de BBB e vamos falar de A Grande Conquista. Aliás, tem uma enquete lá também. Quem você quer que vença o BBB24. Pode votar por lá também. Que é outra enquete bem bacana também pra você participar. Fechado? Fechado. E tem o Pix pra você ajudar o nosso canal. FabinhoTV.com Mante seu Pix de qualquer quantia, tá bom? É super bem-vindo. Faz toda a diferença. E com certeza você ajuda a gente a manter os dois canais, tá? Este e o outro que ainda não está monetizado. Mas se Deus quiser, em muito breve, teremos ele monetizado pra você mandar superchat. Pra você se inscrever. Pra você ser... Não, pra se inscrever pode. Pra você ser membro, né? Aí vai ser bem da hora que a gente vai ter também ali uma conversinha bem da hora pra vocês. Certo? Eu estava aqui vendo se tinha mais alguma novidade, né? Exato. Mas deve estar friozinho lá também, né? E estão tirando aquela sonequinha, porque é de pança cheia, né? Ó a Patrícia Meirelles aqui. Ela já está tentando, ó, pescar, fisgar. Camila Moura, será que vai estar em A Grande Conquista? Será que é Camila Moura que eu vou anunciar, hein? Será? Será? Ai, meu Deus do céu. Eu escrevi direito aí o... Eu escrevi errado, né? Vocês também não falam? Olha aí. O quê? Eu escrevi o YouTube. YouTube.com barra... Aqui, ó. Vou colocar de novo. Desculpa, gente. Deixa eu ver se agora está certo. Agora está, né? Tá. YouTube.com barra... Deixa eu ver se vai para lá. Calma aí. Espera aí que eu cliquei errado aqui. Deixa eu ver. O Mikael está com a gente aqui hoje. Olha lá, entrou. É esse canal aqui, gente, ó. Deixa eu pôr vocês aqui na tela, que aí vocês já ficam sabendo, ó. Cadê? Tá muito legal. É esse canal aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Facinho, facinho. É facinho, facinho. Ó, se vocês não conseguirem, depois eu vou fazer uma postagem no meu story, no Instagram, e eu já coloco o link. Aí é só clicar direto no link que já cai direto lá, tá? Eu estou fazendo isso, tem algumas postagens minhas ali no story, e aí você vai até lá, dá uma olhadinha e clica, e já cai direto no canal. Certo, Fábio? Exatamente. Não, mas é super simples aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer o recorte certinho, pro povo ver o canal todo aqui, ó. Cadê? Aqui e aqui. Cadê? Ó. Aqui a gente mata cobre e mostra o pau, literalmente, tá? Mata cobre e mostra o pau. Que isso, cara? Olha lá. Tá aqui, ó. Fábio Parpinelli. Tá vendo aí, ó? É super bacana. Temos quase 3 mil inscritos. Vamos fazer 10 mil aí, hein, meu? Aê, meu povo. Agora tá certinho, ó. Agora eu coloquei aqui que tá certinho. Eu mesmo cliquei no meu link mesmo. Ó, pronto. Agora eu vou colocar direito aqui, ó. Ó, tem bastante gente aqui com a gente hoje, hein, que eu não via. Olha lá. Com a trícia. Essa turminha aí. Eu vou subir aqui. Olha lá, ó. A próxima transmissão é ao vivo. Olha aqui, ó. Segunda, 15 do 4, as principais notícias do dia, 21 horas ao vivo. Olha lá. Aí, Lumora. Acabei de me inscrever. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Olha as lives aqui, ó. Vai dar valor. Live de estreia, do spoiler. Tem várias lives aqui. Tem as rapidinhas do Fabinho, que não dá pra mostrar aqui, ó. Que ficou lá pra baixo. Mas tá aqui, ó. A live de hoje tá programada, ó. Tá vendo? 15 do 4, 21 horas, tá? Dá uma chegadinha lá. Esse aqui é que é o canal, ó. Tá bom? Tem nove vídeos lá. Olha aí. A gente já deu uma arrumada aqui no canal, com a minha cara, tudo bonitinho. Aliás, obrigado pra minha filha, Isabelle. Tá? Olha aqui, ó. Aba Comunidade. Vamos ver como é que tá a votação lá? Olha aí. Quem você quer que vença o BBB24? Ó, o Davi tá com 78%. A Isabelle, 8. E o Matheus, 13. Deixa eu ver quantos votos tem. 21 mil votos. É isso? Olha lá. Então, 78 pro Davi, Isabelle, 8. E Matheus, 13. Esse aqui é de lá daquele canal. É de lá, né? Legal. É, ó lá. As outras votações aqui. Tem um monte de coisa. Eita, nós. Tem conteúdo lá. Então, segue lá, gente. Já tem conteúdo. Que é bem da hora. O nosso novo canal aí, que é bem bacana também. Tá bom? Quero mandar um beijo pra Bruna Giovanetti, Fábio. Ela falou, eu não participo do chat, mas estou o dia todo aqui com vocês. Obrigado. Um beijo pra você. Obrigado, Bruninha. Muito obrigado pelo carinho, tá? Lembrando que quanto mais você interage com o chat, de repente você pode ser presenteado por nossas amigas aqui com uma assinatura do Clubinho do Fabinho TV, viu? Você pode virar membro. É verdade. Quanto mais você escreve, mais você interage, de repente uma das nossas amigas ou amigos pode te dar de presente uma assinatura e ser seu nome sorteado aí. Porque elas dão assinatura, mas quem pesca ali é a plataforma, tá? A Lumora tá perguntando quantos anos tem a nossa princesa. 17. 17 anos. Coisa mais linda da minha vida. Da hora, né? É. Muito legal. Bom, meus amores, então é isso. A gente volta às 9 da noite no canal Fábio Parpinelli, tá? E a gente depois volta aqui neste canalzinho maravilhoso às 11h45 da noite. Vamos encerrar a enquete com 2.254 votos. Encerrar essa aqui do chat, tá? Essa aqui em cima fica aberta, a de eterno. Você está tendo dificuldade para votar no G-Show? Sim, 51%. Não, 48%. Enquete concluída com 2.254 votos. Exatamente. Hoje eu consegui. Obrigado a você que voltou e participou, tá vendo? Tem que ficar. A minha mãe falava para tomar fosfosol. Lembra do fosfosol? É, tem uma caixa. Existe ainda mesmo? Comprei uma caixa outro dia no mercado e tem um monte de fósforo lá. Não é isso, pelo amor de Deus. Me ensina errado. Não é fosfosol? É, não. É um monte de fósforo. Olha, olha. Nós voltamos então aqui 11h45 e lá no canal novo a gente volta às 9 da noite, tá? Tá aqui o Pix. Gente, esse é o Pup que tá sonhando, tá? Tá dormindo ali embaixo. O Pup fica com a gente aqui no estúdio. Ele tem uma caminha aqui no estúdio porque ele também é influencer, né? Ele é youtuber. Conta para eles. A gente fala, vamos, Fábio. O primeiro a vir é ele. Ele já vem primeiro. Ele já abre a porta para nós do estúdio, né? Nós precisamos ensinar ele mexendo os botão. Quem sabe um dia ele apresenta no meu lugar? Não sei, né? Vai saber. Um canal específico para... Então, levanta a mão quem quer beijar. Para os Uau, amigos. B22, valeu. Ele se inscreveu agora no canal. Boa. Vai se inscrevendo lá que é absolutamente gratuito, tá bom? Dá essa moral para a gente aí. Tem o Pix aqui para você ajudar o nosso canal também. O FabinhoTV, arroba gmail.com. Teve uma pessoa que eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar que mandou duzentão para nós aí para comprar o microfone. Obrigado pelo carinho, viu? Um beijo carinhoso aí. Bora mandar beijo para esse povo bonito. Levanta a mão quem quer beijinho. Maísa, a nossa querida Eleida Lúcia. Joatã Santos. Flor de Encanto Crochê. Lúcia Freitas. Rosângela Barreto. Caio César Carvalho. Davi Ael Batista. Luiz. Fátima Franco. Eleida Lúcia. Luciana Tachibana. Daniela Puo. Deixa eu ver aqui, a Joatã. Carlos Brito. Lúcia Freitas. Nicolau. Caio César. Eliana Estrela Zantelini. Olímpia Luz. Ninde Hernandes. Agradecendo a Daniela. Davi Ael Batista. Carlos Brito. Luísa Lacerda. Nicolau. Também aqui, Jefferson Vieira. Agradecendo o Caio, a Neide. Também a Joatã Santos. Jefferson. Fátima Dias. A Eliana Freitas. Daniela e Martim, membro do clubinho. A Ana Marilda. E você que está participando aqui junto com a gente, um beijo carinhoso aí em qualquer cantinho desse Planeta Redondo, que você está nos acompanhando, coraçãozinho do casal. Então, nós amamos você. Guarda isso no seu coração, na sua mente, na sua alma. Porque a gente quer é deixar você com aquele beijo delicioso, estalado mesmo. E a gente volta daqui a pouquinho, exatamente às 11h45 da noite neste canal, tá bom? Vai ser no VaptVupt. Tchau, gente. Bom descanso, ótimo final de tarde a todos vocês. A gente se fala já já aqui no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.